Um bate-papo informal e sem roteiro diante de uma mesa repleta de livros. Essa é a proposta do programa A Arte do Encontro, que depois de estrear sobre o comando do ator Tony Ramos, chega a sua segunda temporada conduzido pela atriz Bárbara Paz. É um encontro entre artistas de diversas áreas. Então, aqui em São Paulo, a gente tem desde o Ramos, a Doutor Drauzio Varela, a Juca de Oliveira, a Bete Coelho, Chico César, Mônica Salmaço. Está muito bonito porque é poesia, teatro, cinema, é tudo misturado. E a gente tem essa mesa de leituras, então a gente acaba lendo peças de teatro, poesias. Achei. Venha sem aviso, de repente, invisível, e me leve o mais rapidamente possível. A ideia do programa é, primeiro, ser uma conversa, mais que uma entrevista, e uma conversa acompanhada, digamos assim, com mais pessoas presentes além da Bárbara e do convidado. Essas pessoas estão nos livros, os livros também são pessoas. Então, elas acabam conversando não só entre si, mas também com poetas, escritores, dramaturgos, ampliar um pouco a conversa. E outra é um espaço de liberdade, comum no Canal Brasil, mas sempre valioso. Então, quando o Felipe me convidou para fazer esse programa, ele contou essa história. A gente estaria dentro de um estúdio, duas pessoas conversando com intimidade. Esse encontro, a arte do encontro. Eu sugeri que a gente tivesse uma variedade de luzes, e que elas pudessem ir se adaptando tanto ao entrevistado quanto ao clima do momento. Então, por exemplo, nas leituras, a gente sempre muda a luz, se é uma coisa mais importante ou mais alegre. Então, a gente trata como se fosse ao vivo. E eu tenho uma mesa de luz, onde eu vou controlando. Eu mesmo opero essa mesa de luz para encaixar essa luz nesse momento. Na verdade, eu as sigo. No caso agora da Bárbara, eu sigo a Bárbara, e antes eu segui o Tony e os entrevistados. Todos os dias, antes de me despedir, ele me oferecia um copo de leite. Eu dizia que eu não gostava de leite, mas ele me oferecia mesmo assim. O que bonito foi é que a gente convidou pessoas próximas também de mim, também do Tony, pessoas que a gente tem alguma afinidade, uma admiração, ou a gente trabalhou juntos, ou a gente gostaria de trabalhar. Então, na verdade, a gente acaba se conhecendo nessa mesa. Eu vim despreparada, de propósito, porque eu sou meio tímida nessa situação. Então, eu falei, eu vou, seja o que Deus quiser, a Bárbara é legal, é lindo. Já começa no cenário, já é lindo se sentar em uma mesa cheia de livros lindos na frente e conversar sobre a vida, sobre o trabalho e ler. Imagina, eu lendo um texto. Muito legal, muito bonito, muito encontro mesmo. Eu e Bárbara, a gente se conhece há muitos anos, e música, poesia, pensar sobre a vida, isso a gente já fez muitas vezes. É muito bom poder encontrar uma amiga tão querida para falar sobre isso, sobre arte. Foi bom demais. Minha vida, meu alimento diário é esse. Eu acho que eu não conseguiria viver sem esses livros, sem essa atmosfera das palavras, da música, da literatura, do cinema, do teatro. Isso realmente é meu dia a dia. E me chamar para fazer um programa desse, então você tem que agradecer o Canal Brasil, porque para mim é uma honra fazer isso. Para mim é uma tarde no parque. E aí Legenda por Sônia Ruberti